Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Para montar. Deve ser algum tipo de escada. Pula, pula. Pula, pula. Bom, bonito. Ok. Beleza. Este lugar é ótimo. Esta é uma trilha de caça. Se me quiser no comando do seu acampamento, sou o chefe. Está bem. Tito, entre na cabine. Está se aproximando dela. Aquele com grande chifre, peritinho. São brinquedos de última geração. A Indian está procurando acionistas para custear os gastos de expansão. Você não traz pessoas da metade do mundo para visitar um zoológico. Você leva o zoológico a elas. O Sr. Hammond sabia disso. Antes de jamais sonhar com uma ilha, ele começou a construção de um anfiteatro. E o lugar perfeito é San Diego. Poderia estar pronta para receber visitantes em menos de um mês. Estão levando os animais para o continente. Acho que devia falar para vocês, pessoal. O Hammond disse que essa gente ia aparecer e mandou um plano de apoio. Que plano de apoio? Eu. Sabotagem do acampamento. Então os caras querem roubar os dinossauros da ilha e levar para a cidade, né? Que é uma ilha, né? Porque é um continente. Levar para a América, Europa. Quanto sedativo você usou para capturá-lo? Para fazer dinheiro com eles. Eu achei que era um estegossauro. Minha percepção é péssima. Acho que não pode ser visto, né? Quem são vocês? Não podem ficar aqui. Peguem-os. Vamos brigar, então. Ó, matei um anjo doido aqui. O último aqui. Pá. Mas tem mulher mesmo? Você é covarde? Beleza. Também tem que soltar o bichinho, né? Yeah. Tadinho. Nossa, coitado. Pegar a mulher que é a do cocô, né? O que é isso? Ah, ele tá doente. Precisa de sorvete, banana e cogumelo. Vamos brigar, então. Pá. Beleza. Bom, eu não tenho que achar aqueles ingredientes lá. Não sei aonde. E você tem que achar esses ingredientes lá. Olha pra reconstructão. Não sei lá. Não sei lá. Não sei lá. Não sei lá. Vou ter mais um cara aqui, entrar no cocô. Espero que tenha comida aqui. Uma banana, hein? Deve ter a banana aí. Olha lá. Ah, um sorvete. Vamos entregar o sorvete para o amigão lá. Que estado dói. Prontinho. Vamos fechar mais coisas agora. O que é? Banana e cogumelo? Onde será que... Mais cara aqui. Vamos bater ele. Pá, pá. Morre. Pronto. Ah, o cogumelo está ali esquentando. Como que eu te faço para descer o cogumelo? Aqui tem para montar... Deve ser isso aqui mesmo. Acho que é trabalho para o cara, né? Beleza. Pegar o cogumelo aqui. Bora. Entregar para o amigão lá. Para ele se recuperar. Depois só vai faltar a banana. Oxinhos. Só falta a banana. Vamos lá que a mulher pula mais alto. Eita, que isso? Ah! E a banana está onde? Pelo jeito a gente vai controlar o dinossauro depois, né? Aqui está o cara. Para quebrar essas coisas, né? A banana deve estar super escondida aí. Olha lá a banana. Olha a banana. Beleza. Agora é só voltar lá. Entregar a banana para o cara. E aí eu acho que ele é nosso, hein? Tem uma moeda aqui. Aí. E prontinho. Bomzinho. Bomzinho. Leia as regras. Vamos lá. Como que é o nome dele? Pachicelo... Pachicefalosauro. Cabeçada! Acho que eu matei a mulher junto. Combriguem aí. Boa. Tô precisando do pulco. Tô precisando do pulco. Vou brigar então. Pronto. Ih, acho que o cara não pode subir. Que pena. Uh-oh. O problema está esquentando. Feliz amigão, ajudou a gente aí. Podemos vazar agora. Mas o que? Não deveria haver mais ninguém na ilha. Capture-os. Vamos tretar então, hein? Pachicefalos. Subir aqui. Soltar esse cara. Aí, boa. Olha ele, cara. Nossa, não pode virar ele, mano. Nossa, esse Tegossauro. Deixe-me falar sobre algumas notas atrações que teremos. Para começar, teremos um mini zoológico de Pachicefalosauro. É claro que esses dinossauros têm o hábito de dar cabeçadas em pachicefalos. Vamos ter que liberar essa aqui. Não precisa da chave. A chave deve estar no cocô aqui, certeza. Vamos lá. Que esteja no cocô. Que esteja no cocô. Que está no cocô. Ó. Manjo muito, hein? Beleza. Virei o Triceraptos. O que está no cocô? Vamos lá. Vamos lá. O que está no cocô? Os caras estão formando os planos. Os caras estão formando os planos aí na cabana. Não, na barra não, na barraca. Então a gente tem que impedi-los, derrotá-los, sei lá, fazer o quê. O que é isso? Pode-se dizer que estão prontos para a ação. Sua perna está quebrada, vamos antes que nos ouçam. Tenho alguma ideia do que é isso? Baixa a voz. Vamos abrir a porta. Você é pirado. Aonde está indo? A mamãe deve estar zangada. Vai contar isso em seu livro? Segura, filho! Segura, filho! Segura, filho! É, que beleza, né? Que maravilha. O que vocês precisam? Três cheeseburgers com tudo. O meu sem cebola. E uma torta de maçã. Olá! Henrique? Não, Henrique não, é o Ian. Ai, droga, não consegui pro lado. Beleza, bom, a gente vai ter que escalar aqui. É, sabia que ia dar coisa errada, né? Eita! Espera, espera! Eu estou rindo! Eu estou rindo! Eu tenho que tentar puxar esse negócio aí. Prende o gancho e puxa o carro, mano. Não tem carro aí? Aí o carro. Eu tenho que atingir na drum... O cê que eu irei! Não?! Eu quero PBU Wrestling eurem motivos. VU GANNES Mas eu tenho desespera de entrar. e todas não tem que servir, né? O que é isso? O que é isso? É bem difícil, mas está indo Agora muda e vamos escalar de novo Ai não Não Aguente! Aguente! Aperto! Comprar o carro Aperto! Esquecer! Eu estou abandonando! Ah! Ch populista! O que é isso? Aperto! Mano, eu botei pro lado. Ai, caramba. Nosso equipamento de comunicação está destruído, então estamos ilhados aqui, ilhados juntos, graças a vocês. Pelo menos viemos preparados. Há um centro de comunicações aqui, perto do prédio de operações. Se chegarmos lá, chamamos o avião pelo rádio. Então, no fim, os caras ajudaram a gente, né? Na verdade, eles são maus ainda, né? São os vilões, mas, no fim, eles vão ter que trabalhar juntos pra sobreviver, né? Porque... Nós dois estamos presos na ilha, que maravilha, né? Minikit... Beleza. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, o seu favorito e comentar aí embaixo para ajudar a divulgação. E eu vou ficando por aqui, ok? Valeu, pessoal, falou e até o nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!